Olha só, o controle da fome e da saciedade é um processo complexo que envolve o cérebro, o sistema nervoso e o sistema endócrino. A sensação de fome e saciedade é regulada por diversos hormônios. E para esclarecer mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio mais uma vez a nutricionista Raquel Alves. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, que assunto maravilhoso, né? Fome, controle da saciedade, tudo a ver. Vamos falar sobre isso hoje. E para quem está de dieta nessa luta diária aí, é mais que interessante esse assunto. Vamos à nossa primeira cartelinha aqui na tela do Piauí no A, olha só. O que é a fome, como ela se diferencia da saciedade? Bom, a fome é o aspecto físico. É sempre que a gente sente aquela vontade, aquela fome é aquela sensação física, ou seja, você está com o tempo sem se alimentar e você realmente sente aquela fome que é natural do nosso organismo. Já a saciedade é a sensação de leveza, sensação de que está saciado, né? Então, essa saciedade, ela vem através da alimentação à plenitude. Quando a gente se sente realmente é bem, o bem-estar físico. Então, a fome traz a sensação de que você alimentou o seu físico e a saciedade é o bem-estar daquela alimentação feita para a sensação física. Maravilha, tá aí a diferença para você que está acompanhando a nossa programação. Mais uma cartelinha para a gente discutir aqui. Quais são os principais fatores que influenciam nas sensações de fome e saciedade? Bom, os principais fatores são o nível de glicose no sangue. Às vezes a gente não liga em fazer exames bioquímicos para saber como é que está a glicose no organismo. E é interessante a gente saber porque ela vai geralmente ligar um problema crônico que vai estar ligado à alimentação e à compulsão alimentar, à questão da saciedade. Então, glicose no sangue temos também a grelina e a leptina, são hormônios que são responsáveis pela fome e saciedade. Então, são dois hormônios que ligam a fome e saciedade. Então, tudo isso envolve esse fator. Maravilha. Mais uma cartelinha para você que está acompanhando a nossa programação. Lembrando que está aí o número, viu? Qualquer dúvida, a gente caminha aqui para a nutricionista Raquel Alves. Olha só, perguntinha 3. Como a escolha dos alimentos pode impactar o controle da fome e saciedade? Tem alimentos que são estratégicos. Exatamente. Os alimentos, a gente fala sempre de vegetais e frutas, mas a gente não liga às vezes a importância que ele tem para a saciedade. Então, aquelas pessoas que são compulsivas, que sentem fome a todo momento, geralmente a alimentação dela está desequilibrada, está rica em açúcar, está rica em gorduras, em produtos ultraprocessados. Então, quando a gente insere os vegetais, os legumes, as frutas e as fibras, elas vão favorecer esse bem-estar. Por exemplo, quando a gente fala das carnes, do consumo maior das proteínas, carne de todos os tipos, você pode estar incluindo na sua dieta, que ela vai favorecer a saciedade, pois contém fibra, nutrientes, minerais necessários para essa saciedade. E temos também o azeite, o coco, o abacate, são gorduras frutas e gorduras boas que vão favorecer esse bem-estar para o cérebro, que é o que vai passar a informação de saciedade para o nosso organismo. E, consequentemente, você vai estar ciente que a sua saciedade vai ser plena e que você não vai ter picos de compulsão. Maravilha! Mais uma para você aí, Natalinha do Piauí Noir. Quais estratégias podem ajudar as pessoas a reconhecerem melhor os sinais de fome e saciedade? Bom, a primeira estratégia é você tirar os aparelhos eletrônicos da sua mesa. Então, quando a gente come com o celular, com a TV, você acaba dispersando. É prestar atenção, três, em cada garfada. Então, as pessoas que são compulsivas não conseguem ter esse controle da saciedade, geralmente comem sem pensar. Então, você tem que saber, estar ciente do que você está comendo, tem que fazer um prato saudável, observar cada garfada que você fizer. Você também tem que tirar os aparelhos eletrônicos, não estar consumindo produtos com líquidos, ou seja, você almoça, janta e tomando água, porque aquilo pode fazer uma sensação falsa de saciedade e logo depois de poucas horas depois do teu almoço, do teu jantar, você sentir aquela fome repentina mesmo tendo jantado. Então, tem que observar também a questão de que está saciado, comeu, espera um pouquinho na mesa, veja se realmente você vai estar saciado com aquele jantar. Se não tiver, dá uma aumentada ali na proteína para você ter mais saciedade e não ter picos de fome logo após uma refeição grande. Tá aí, maravilha. Que dica importante para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Eu confesso que às vezes eu fico ali um pouquinho ligada demais ao celular quando estou comendo, mas já estou reparando nisso desde que você tem falado sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez, Raquel, por trazer esse conteúdo, que é um conteúdo muito interessante. Eu tenho certeza que sanou a dúvida de muita gente. Obrigada. Por nada. Sempre que... Toda terça a gente estamos aqui, né? Então, vamos. Próxima terça tem outro tema maravilhoso para vocês que estão em casa e sempre fique aqui ligadinho nos Piauí no ar, porque aqui tem muita informação. Boa! Maravilha! Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. Maravilha! 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 Maravilha!